Fala nação, saudações rubro-negras, bora acompanhar a repercussão da imprensa sobre a vitória do Flamengo ontem, o Flamengo venceu mais uma vez o Vélez, dessa vez por 2x1 e está classificado para mais uma final de Libertadores, é a terceira final de Libertadores em 4 anos, então nesse vídeo vamos acompanhar um corte do programa Jogo Aberto, onde eles falam sobre o jogo de ontem e também projetam a final entre Flamengo e Atlético Paranaense, bora lá! Gostei! Felipão, não sei se você gostou muito não, porque é seu adversário, gostou muito! É, também vai fazer o que? Já estava meio que definido com o placar da Argentina, o Flamengo praticamente sacramentou a classificação lá, ontem eu gostei porque ele tirou, por exemplo, o Arrascaeta, não é que vem de um desconforto físico, ele conseguiu colocar mais uma vez o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz, dá um tempinho para o Felipe, não tirou o Rodinei que está jogando muita bola, chora em meu coração, hein? Tem mesmo! E a gente vê o Pedro, como sempre, se dando bem, claro que eu acho que faz falta o Gabigol, ajuda no volume do time, não é ofensivo, mas ontem a gente vê que o Pedro está preparado para ir para uma Copa do Mundo, para pelo menos ser convocado amanhã pelo Tite, isso, né? Ele está tocando um telefone aqui no estúdio. Será que é o Tite ligando para o Rodinei? É, não sei! Para perguntar, e aí, mano? Será? Mas, Loirão, concordo muito com você em relação a esses jogadores, acrescentar mais um jogador que é o João Gomes. Mais uma vez o João Gomes ontem fez uma partida impressionante, não só sem bola, mas quando ele tem bola, ele tem qualidade, ontem dando drible, se aproximando dos jogadores mais ofensivos. Você falou do primeiro tempo, o Flamengo entrou mais tranquilo no primeiro tempo, né? O Vélez até tentou dar um susto no Flamengo, mas quando o Flamengo apertou um pouquinho, já matou o jogo. O Pedro vive o momento, o melhor momento dele na carreira. Eu vi uma entrevista dele falando, né? Que todo mundo tinha opinado para onde ele tinha que ir, onde ele tinha que fazer. Eu fui um desses, Pedro, né? Que opinou em relação à tua saída do Flamengo. Falei, pô, vem para o Palmeiras, aqui você vai ser feliz e tal, porque realmente o jogador do seu nível tinha que ter mais oportunidades, tinha que estar jogando mais, né? Infelizmente o Dorival chegou, conseguiu colocar você junto com o Gabigol e você tem jogado muita bola e com certeza vai ser presença na seleção brasileira. E uma classificação que praticamente estava já liquidada depois do 4x0 lá na Argentina. Eu acho que para o Vélez, que passou vexame na sua própria casa, pelo menos termina com um 2x1, não foi um placar tão elástico, poderia ter sido 3x1, gol anulado, não é? Gol de zagueiro, o Pablo comemorou, mas ele deu aquela olhadinha, sabia que poderia ser anulado mesmo. Fora isso, é, tomou um gol, mas nem sentiu, né? O Flamengo continuou jogando bem tranquilo, não foi tão dominante, mas também não sofreu, não passou nenhum problema na partida. O Lucas Prato até faz o gol, mas isso não mudou muito o panorama do confronto, não é? Das duas partidas. Agora, Denilson, acho que é importante que está consolidado Gabigol e Pedro quando jogam juntos, foi uma conquista do Dorival, ele insistiu e isso vem funcionando. Ontem o Gabigol só estava lá preservado, está sem cartão, vai jogar a decisão da Libertadores contra o Furacão e eles vão se reencontrar, como fizeram no mata-mata da Copa do Brasil. Já tem, acho que foram oito confrontos, acho, nos últimos anos. É, eles vêm se encontrando. Vêm se encontrando bastante, o Flamengo levando a melhor na maioria das vezes, mas aí quando é uma decisão única, um jogo único, o Flamengo, até por causa de característica, vai propor jogo, vai ter mais bola e tudo mais, e por característica de Felipão e desse Atlético Paranense que a gente tem acompanhado, de se defender bem, é um jogo para o Atlético Paranense, no ponto de vista do Atlético Paranense, de sofrer muito, né? De ter uma entrega muito forte sem bola, tentar diminuir espaço nos principais jogadores do Flamengo e de repente ali numa bola parada, numa jogada de lado de campo e tudo mais, conseguir fazer o gol. Se ir para o confronto de igual para igual, eu acho que o Atlético Paranense não consegue aguentar. Tem um detalhe, no ano passado o Flamengo era amplo favorito, Renato Gaúcho, aquela coisa toda, e o Palmeiras foi lá e acabou ficando com o título. É outra circunstância, um jogo só, campo neutro. Ah, mas vai ter mais torcida do Flamengo, provavelmente, não é? Agora, acho que o Atlético Paranense também ganhou maturidade por ter enfrentado o Flamengo numa outra competição, mas nos mesmos moldes, e por também superar um gigante como o Palmeiras, um time que talvez se enfrentasse dez vezes o furacão, poderia dar muito mais trabalho. Agora, o Flamengo vai entrar no Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil que está vivo ainda, praticamente já tudo definido para ele. Agora, é isso que eu te digo, Denilson, não dá para a gente cravar muita coisa. O Filipão tem um time cascudo, um time forte, bem hoje orientado, bem montado por ele, e o Flamengo tem os craques, tem elenco. É legal o Marinho, por exemplo, fazer o segundo gol, um gol bonito, não é? Porque você tem mais um jogador à disposição, mais uma opção para o Dorival. É, sobre opções, o Flamengo tem mais, né? Ontem eu não gostei muito do Cebolinha, achei que ele estava abaixo. É, ele é um jogador da jogada individual, né? Da velocidade, quando ele às vezes não se sente confortável em campo, quando essa jogada não aparece, ele realmente passa desapercebido. Tem que alcançar o nível do coletivo que o Flamengo vem tendo. O Everton Ribeiro, por exemplo, voltou a jogar bola, ele deu uma oscilada num passado já não tão distante, e agora ele voltou a jogar bem, está participando bem do jogo sem bola, com bola, é um jogador que pensa o jogo, que faz a bola chegar com tranquilidade. E o Atlético Paranaense, Lourão, tem muitos jogadores de experiência ali também. Então vai ser uma decisão bem legal de ver. Ronaldo, e agora o Flamengo chegou naquele ponto ideal de equipe coletiva? É, o ponto ideal que o próprio Fica-Pau achou no time, né, velho? Está bem, mano? É, começa a ver os lances do Flamengo, você começa a ver que o futebol realmente é gostoso de ser jogado, né? Que tem excelência em algum lugar, né? É, onde o treinador consegue fazer mudanças e essas mudanças elas acontecem de uma forma espetacular, né? Porque são jogadores espetaculares a cada mudança, né? E o futebol chega a ser gostoso, né? Quando tem essa parceria, né? Perereca muito. Aí a bola perereca acontece, ai meu Deus do céu, hein? Flamengo, quem é que vai segurar o Flamengo? O Felipão e o Atlético Paranaense são candidatos. Será, hein? Não, a partir do princípio da humildade de entender que o Flamengo é melhor, tem mais técnica, o Atlético Paranaense se aproxima do título também. O que é, Felipão? O problema é jogar de igual para igual. Não dá para duvidar do Felipão. Duvidar do Felipão é igual para igual. Mas é difícil, hein? E você que é amigo dos dois, Felipão e Dorival Júnior? Eu sou amigo dos dois, mas nessa tá ligada, né? Eu tô ligada. O coração bate mais forte. E hoje não tem mais bigode. É, Felipão é nóis, né? Você tá louco? Feliz demais. Eu falei aqui em algum momento... Eu tenho uma boa notícia pra vocês dois. Pra você e o Luiz Gás. Ai, meu Deus do céu. Depois do Corinthians, o São Paulo enfrenta o Flamengo. Corro do Brasil! Mas aí, aí, aí. Não dá para fazer aquele disco, né? É, rapaziada. Mais uma final de Libertadores. A terceira final em quatro anos. Essa geração está entrando para a história do clube. E a final, dia 29 de outubro, tem muita coisa para acontecer até lá. E vai começar, né? Aquelas narrativas dos antes, principalmente dos torcedores do Atlético. De que a torcida do Flamengo é soberba. As mesmas narrativas. E de que estão tratando o Flamengo já como campeão. Mas não é bem assim. Tem que respeitar o Atlético Paranaense. Já enfrentamos o Atlético esse ano. E sabemos que é muito difícil furar a retranca do Atlético. E é jogo único. E jogo único, todos sabemos que é uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer em um jogo único. Então, pés no chão e, se Deus quiser, vamos conquistar o Tri da América. Então é isso. Não saia do vídeo sem deixar seu like. Inscreva-se no canal. E peço que você siga o canal nas redes sociais. Arroba canal SRN. Principalmente lá no Instagram, beleza? Saudações, rubro-negras. Tchau.